Vamos lá, mais um vídeo do canal, dessa vez o Nodan, continuação do cabeçalho. Na aula passada, a gente falou, capítulo 3 da Nodan, tratava de partes básicas do documento administrativo. Lembrando daquele mnemônio, setaque delta, onde o cabeçalho significa o primeiro C. A gente ainda está em cabeçalho. Neste vídeo, a gente vai falar de origem e destinatário. Bom, sob a origem, a gente tem que saber que ela será escriturada usando a denominação oficial do cargo que a autoridade expedidora possui. Precedido, é claro, de do, quando for autoridade masculina e da, quando for autoridade feminina. Destinatário. Os destinatários do documento administrativo, normalmente, são os titulares de OM, porém, pode também ser o vice-chefe do Estado Maior da Armada. Só que tem um detalhe, o vice-chefe do Estado Maior da Armada, ele só vai ser destinatário quando o documento administrativo tratar de assuntos de rotina. Isso está previsto lá no inciso 3.3.9 da Nodan. Nota especial. Outras pessoas também podem ser caracterizadas como destinatárias. Isso vai depender do documento administrativo produzido. Esses documentos podem ser carta, ofício externo, CI e outros documentos também. Para você que não sabe o que significa assunto de rotina, basta saber que considera-se esse tipo de assunto de rotina, as informações funcionais periódicas, de documentos ou de materiais e a comunicação de fatos, mesmo não periódico, com características de coisa comum prevista na legislação ou nos procedimentos vigentes e que ainda não envolvam juízo de valor da própria OM, juízo de competência superior, decisões, ordens ou determinações. Ainda sob destinatário, nós precisamos saber de cinco regras básicas. A primeira diz respeito a como vai ser escriturada a forma de tratamento. Essa forma de tratamento é correspondente à denominação oficial do cargo do titular da OM. E a segunda regra básica diz respeito à autoridade que está exercendo o cargo interinamente. Se ela está exercendo interinamente, então ela faz jus à forma de tratamento do cargo e não a dela. Não é porque ela é interina que vai ser reduzido o cargo. A forma de tratamento é correspondente ao cargo que estiver sendo ocupado. A terceira regra básica diz respeito ao endereçamento de várias autoridades. Bom, no caso de várias autoridades sendo endereçadas, o documento administrativo, elas serão relacionadas em ordens sequenciais, levando em conta a hierarquia entre elas. Mas atenção, mais de uma autoridade do mesmo posto, nesse caso, você vai poder utilizar a ordem alfabética dos seus cargos. E não esqueça que o número de originais, no caso do documento tramitar fisicamente, vai ser igual ao número de destinatários. Por exemplo, se você está encaminhando um ofício a oito destinatários, então você vai imprimir oito ofícios mais um, que é o arquivo. Então você vai imprimir, na verdade, nove ofícios originais idênticos. E todos eles serão assinados pela autoridade expedidora. E não esqueça que no endereçamento vai ser usada a forma de tratamento devida a cada um dos destinatários. Se o nome e a forma de tratamento vem ser mais de uma linha, Então você vai escrever até o final e alinhar a segunda linha ao pronome de tratamento, como exemplo a seguir. E lá no texto, quando você tiver autoridades com diferentes formas de tratamentos relacionadas no endereçamento, o tratamento que será utilizado vai ser a autoridade que vence o maior grau hierar, lá no texto. E a quarta regra básica diz respeito às redundâncias que você deve evitar. Aí ele vai dar o exemplo, para não escrever agente da agência. Isso acontece no caso das capitanias, dos comandos, das delegacias e diretorias. Nesse caso, você vai suprimir a primeira palavra do nome dessas OEMs. Ao invés de escrever ao excelentíssimo senhor diretor da diretoria de administração da marinha, você vai escrever ao excelentíssimo senhor diretor de administração da marinha. O mesmo acontece aos comandos de distritos navais. Como por exemplo, ao invés de você escrever ao excelentíssimo senhor comandante do comando do primeiro distrito naval, você escreverá ao excelentíssimo senhor comandante do primeiro distrito naval. Lembrando que essas regras quanto ao pronome de tratamento, elas foram modificadas atualmente por uma lei. Mas como a Nodan ainda não foi atualizada, a gente vai seguir com a nossa bibliografia. E a última regra básica com relação ao destinatário é quando ele se destinar a delegacias ou agências de capitanias. E aí, nesse caso, você vai utilizar a forma resumida de tratamento. Os exemplos são senhor delegado de presidente Epitácio, senhor delegado em São Francisco do Sul, senhor agente em Tramandaí e senhor capitão dos portos no Rio Paraná. Note que nesse caso, ele não está utilizando senhor delegado da delegacia da capitania dos portos de presidente Epitácio. Ele utilizou o termo resumido, senhor delegado de presidente Epitácio. Epitácio 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 Epitácio